Fala galera, aqui é o Beer E eu tô aqui nesse vlog Pra falar que a gente é igual um K, velho Um K Porra, um K Porra, mil inscritos, velho Sei que não pode parecer muita coisa, mas Tem as mil pessoas no seu quarto Sim, são muitas Então É pra dizer que, no especial Algumas pessoas estão cantando A música do Playstation, porque Meu nome é Yud, cara, então Eu acabei de acordar, cara, então Meio que, foda-se Oi Eu tinha que cantar, só que Miki, eu não quero cantar Porque Sabe como é, né? Mentira Eu tenho que cantar, mas 4-0-0-2-8-9-2-2 Esse é o funk do Yud Que vai dar Playstation 2 Fala galera, beleza? Daqui a pouco Tô fazendo um novo vídeo Tô no canal Do Bir Do canalzinho do Bir Do canalzinho do Bir Para dar um parabéns Para ele Pelos Mil inscritos Caramba, mil inscritos é uma marca muito boa Muito foda, foda, foda Eu quero fazer um vídeo bem grande Porque eu quero ficar Invenso aqui no canal dele Porque eu gosto dele pra caralho Tom Bir Parabéns Olha ali ó Então Bir Parabéns Agora eu tô em carro com ele Parabéns Bir Parabéns Pelo ser 1k Um beijo queijo Tchau O Bir Filho da puta Parabéns Pelos mil bots Mil inscritos Que você continua usando bot Nessa porra Mentira Ele não usa bot não Parabéns E que você alcance 10 mil 20 mil 1 milhão E passe o veneno É nóis Aê filho da puta Parabéns Pelos 1k De inscritos Aê Esses tudo Boa Tudo gente boa E que venha muito mais Você com o cara Muito pau no cu do cara Gente boa Então espero que venha muito mais Aê Parabéns Do pão doce E vai tomar no meio Do seu coração E é isso aí Valeu Oi canal do Bir Tudo bem Eu sou o Thiago E não sei se você me conhece Mas eu faço vídeo Por Youtube E tá aí Beleza A parada é o seguinte Hoje eu tô aqui no especial De 1k do Bir O cara tá falando Velho Parabéns Por chegar um carro Você é foda Tá ligado E eu vou dar um tapa na cara Porque o bicho chegou a 1k Então pera aí Muito velho Feliz por você chegar a 1k Mano O cara é foda Se você tá vendo Se inscreve no canal dele Porque ele fica feliz Que nem esse cara aqui Que tá sorrindo Tá sorrindo Ele fica feliz Que nem ele Mas é o seguinte Cara Eu tenho que cantar Uma música aqui Que vai ser bem difícil Fazer isso Então vamos lá 4-0-0-2-8-9-2-2 É o funk do Wii U Que vai dar Playstation 2 Uhul Fala aí galera Beleza Aqui eu sou o Kidagamer Dessa vez estamos aqui No vídeo muito especial Que é o vídeo especial Do Bir de 1k de inscritos Ou seja Mil pessoas Que se inscreveram No canal dele O que é muita coisa mesmo Isso aí é só Apenas o começo Com certeza O canal do Bir Vai chegar a 100k 200k Ou até mais Porque o canal dele É uma qualidade muito boa Se você não conhece Recomenha se inscrever E acompanhar o canal dele Porque é muito da hora E deixa seu like Nesse vídeo aqui Que é o vídeo especial De 1k Ou seja É uma conquista muito grande Mil pessoas Porque é muito difícil Chegar a 1k Ainda mais Canal de games Assim Gameplay Então ajuda ele Dando seu like Se você não dá like Vai acontecer uma coisa Muito cruel com você Cara Eu vou te dar Um Fuso o Adar Então Deixa seu like Se você Levar um Fuso o Adar Na cara Beleza Parabéns Bir E Sorte no canal E aí galera Beleza Aqui é o Rick No vídeo Hoje do Bir Eu queria Dar os parabéns Para ele Pelos Mil inscritos Pelo 1k Que venha 2, 3, 4 mil Cara Tu merece Teu conteúdo É foda Quem está chegando Novo aí No canal Se inscreve Logo Daquele like Favorito Moleque É zica Mesmo Desde a primeira vez Que eu entrei Em calo contigo Aquela vez Eu já vi que tu Era um cara Gente boa E tudo mais Mas Beleza É isso aí Então Bir Porra Não tem muito Que falar Parabéns Mesmo Tu é foda Segue assim Que tu vai crescer Muito e muito Ainda Que seja o primeiro De milhões e milhões De caras Que tu vai conseguir E agora E agora Só pra finalizar 4, 0, 0, 2, 8, 9, 2, 2 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Falou É nóis Fala BRS Nigger aqui E bem galera Queria parabenizar o Bir Essa cerveja deliciosa Que está completando Seus mil inscritos E bem galera Esses mil inscritos É mais do que merecido Pra ele Porque ele é um cara Bem criativo Assim Assim que eu conheci ele Nós já nos identificamos Um com o outro Assim Ele já me ajudou muito No começo do meu canal Ele foi foda E foi me dando apoio Pra eu continuar E sem ele Meu canal Não seria o que é hoje Então é isso aí Bir parceiro Que venha mais uma gozada De inscritos pra você Porque você merece Sucesso aí no canal Falou E é nóis 4002 8922 É o funk do Yudi Que vai dar Playstation 2 Ae moleque Parabéns Que venham muitos outros inscritos Nóis E aí pra vocês Tudo bem? Curta aí pessoal Tudo bem? Aqui eu tô aqui no especial Do Bir de 1k de inscritos Porque Então Eu queria falar um pouco Sobre a amizade do Bir Que ela tá sendo pra mim Tá sendo muito foda Eu conheci ele Há muito pouco tempo Acabei conhecendo ele Numa live stream Que é do meu canal Do Twitch TV Eu sou o Bersedaro Eu falo Baby Então vai lá Visita Tem que tá na descrição Bir Tem que tá na descrição Não E Bom Eu queria falar Sobre 1k O que que é 1k? 1k é uma etapa Que o canal do YouTube Atinge Incrível Atualmente meu Tá sendo muito difícil O canal de game Conseguir 1k Sinceramente Se tornou meio que Quase impossível E um canal Quando consegue mil inscritos Ele passa pro outro nível O autor né O dono do canal A cabeça muda E ele vê que Ele conseguiu muitos fãs E mil pessoas Clicaram no botão E se inscrever-se Isso é muito Muito foda Eu vi aqui Porque eu acho muito foda Tudo isso Dos youtubers Um com o outro Essa interação Do pessoal É muito foda E Um ajuda Um ajudando Um ao outro Tá ligado Então é meio que É só uma passada aqui Pra Pro canalzinho deles Inscritos Pra quem não me conhece Aqui Prazer Eu sou o Cronagon Eu edito vídeos E eu jogo Minecraft E eu não tenho uma namorada Como sempre É E Vou bolar pro finalzinho do vídeo Que bolado Quatro Quatro zero zero dois Oito nove dois dois É o funk do B Que vai dar Playstation 2 Yeah Beijo queijo E aí galera do youtube Beleza Aqui o Jumbo E eu vou fazendo mais um vídeo Pois é galera Então galera Essa vez é o seguinte pessoal Hoje Eu estou aqui no vídeo do Beer Pra falar pra vocês Que ele chegou Num K de inscritos Galera Isso aí É muito especial Pra ele Então Se você tá aqui Nesse especial Vendo aí Eu Mano Já bota isso aqui Falando aí pra vocês Deixa o seu like favorito Porque mano Esse especial Vai ser Jesus Cristo Matando o satanás Entendeu Então é só aí pessoal Valeu Até mais Tchau Piscando É porque tá gravando E fala galera Beleza Aqui quem fala É o Bruno Dono do canal Planique Com a iluminação Tá ruim Então vamos lá Eu tô aqui para Dar os parabéns Ao Mambu E Ud 410 0922 Os fortes entenderão E o cara Completou mil inscritos É isso produção Beleza Recomendou mil inscritos Então eu quero Parabenizar o nosso Manu Yud Eu tô me vendo aqui Não sei lá Eu tô gravando pra você lá Então eu vou tentar um cocô Mas beleza E para de olhar pra minhas tentas Para Para de olhar Então é isso Eu quero Parabenizar aí Cara Tu merece muito Tu é um parça Conta sempre comigo No que deve É nóis É tois E é isso Cara Parabéns Deixa eu subir aqui Vai ficar grande Parabéns Cara É isso Me inscritos Tu é fera Então pessoal Vamos ajudar Vamos ajudar com tudo Like 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 Minha avó Tá me vendo Gravando aqui Então é isso Falou Dá um oi vó Ela tá ali na janela Gente A bagulha Moleque É o seguinte Como é Como é Que ele bom Tá ligado Parceiro Vou falar que é rapidão Sem entender nada Tá ligado Tô falando rápido Parceiro É o seguinte Tô passando aqui Para desejar Meus parabéns Para o Bir Tá ligado Meu parceiro Essa preula Aqui Tá ligado E eu vou beber Eita Deu a uva Deu a uva Que cerveja Rua da porra E para comemorar O bagulho Aqui moleque É o seguinte Um abraço Tá ligado Meu parceiro Um abraço Do mano Que o bagulho Tá doido Tá ligado Eu vou colocar A ostentação Aqui meu parceiro E você bateu Agora né Parceiro Logo logo Já vai vir mais Logo logo Isso vai virar ruim Da porra Meu parceiro Essa aqui Vai separar Para você Tá ligado Alô Você tava escutando Você quer ganhar O que Playstation 3 Adol 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 E aí Eu sou a Roberta Sou uma das melhores Amigas Que eu saiba Do Beer Tô acompanhando O canal dele Desde o começo Eu estudo com ele Na mesma escola Ele é como se fosse Um irmão pra mim Tô muito feliz Por o canal dele Ter crescido tanto E esse especial De 1K Vai ser demais Porque eu tô Acompanhando junto Com ele Ele editando Tudo E vamos ver No que dá E parabéns Aí cara Por ter Todos esses Inscritos E views Isso é muito bom E continua crescendo Com o seu canal Pode contar com qualquer coisa Bom Falou Fui Fui Ai Eita moça Que pô Foi essa Parabéns aí Com o caldão do cara Bi Isso aí Bi Parabéns aí Se eu conseguir Eu sou Mil inscritos Mil inscritos É Eu lembro Quando eu tinha Mil inscritos Ah é Parabéns meu Seu canal Muito louco Cara Tipo É tipo É tipo Mó vibe Mano Fica na brisa Quando eu tô Seu canal Clica nos vídeos Mano Mó brisa Mó brisa Beleza Agora é sem brincadeira Parabéns Para os mil inscritos E que desses mil Venha mais mil E mais mil E mais mil E até chegar Nos não sei quantos Milhões Porque você tem futuro Amor Isso é promessor Só que esse é um novo Venextreme Japonês Vai dar Playstation Para nós Tá ligado Por enquanto Eu só gravo Pensando que não tem Para ser nos Playstation Traz uma gameplay De jogo da vida Isso aí Parabéns Bi Por seus mil inscritos Por seu um ano De canal já Também Foi um pouquinho De tempo atrás Mas mesmo assim Parabéns por tudo Cara Que venha mais anos Que venha mais anos De canal Venham mais anos De canal E também Mais inscritos Então Cara Parabéns Playstation Eu quero meu Playstation Se mandar jogo da vida Eu vou bater na sua mãe E você É um filho da puta Seu filho da puta Gravando Gravando Um, dois, três Fala aí pessoal Aqui quem fala Eu Constantino Estou aqui no vídeo do Bear Para parabenizar ele Pelos 1k de inscritos Que essa 1k de inscritos É uma marca muito importante É uma meta muito importante Para o canal Que mostra que a pessoa Se esforçou Ganhou os inscritos dele Se esforçando Etc e tal Então Bear Parabéns pelo 1k de inscritos E Tem outra pessoa Que também quer parabenizar ele Vê aí Rapidão É mais ou menos 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 Olá pessoal Tudo certo Aqui quem fala Poderoso Castinho Eu estou aqui no vídeo Constantino Na verdade Estou no vídeo do Bear Do canal do Bear Para parabenizar ele Pelos 1k de inscritos Que chegou a essa marca Importante Para caralho Do canal Então Bear Abraço do Poderoso Que tu chega mais 1k de inscritos Mais 50 Mais 100 Do dia Só não usa a música Que não se foda depois Então ó Eu fiz o Peraí Ah bugou aqui Eu fiz o negócio aqui Para tu Pela marca do canal Ó Coisa muito importante Fudeu Puta que pariu Eita porra Fudeu Eita Acabou a festa Então Abraço do Poderoso Abraço do Constantino Bear Parabéns pelos 1k de inscritos E fui Eita 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho